Na casa 5.3, entram aquelas ferramentas, aqueles recursos que eu mencionei, que são necessários para a sua atuação profissional. Então, aqui entram principalmente as ferramentas diretamente relacionadas com essa atuação profissional. Então, falando assim, por exemplo, um fotógrafo, ele não pode ser um fotógrafo sem uma boa câmera, né? Um programador não pode ser um bom programador sem um bom computador. Todas essas profissões, elas estão, digamos, intimamente ligadas a uma ferramenta de trabalho específica. Mas quando a gente está falando de um empresário mais do que um empregado, né? Quando você passa a ser um empreendedor, além de ser um profissional, você precisa ter o domínio de alguns recursos a mais que são suporte dessa atividade, dessa operação empresarial que você venha a realizar. Então, como consultor de negócios, eu não posso estar preocupado somente com o meu computador, onde eu escrevo meus documentos, gerencio meus arquivos, minhas planilhas. Eu tenho que estar preocupado com o sistema, o software que esse computador vai estar rodando, com outros acessórios que acompanhem o computador, um HD, outros equipamentos que eu também precise para atuar no meu trabalho, celular, câmera, instrumentos que você precisa para gerenciar contas financeiras, né? Então, a sua empresa vai ter uma conta, né? E com essa conta vai vir um cartão dessa conta e isso vai te permitir acessar e movimentar seus fundos, seus recursos. Esses recursos em si, eles também precisam estar dentro de uma espécie de carteira de aplicações, né? Um portfólio de aplicações e tal, quando é o caso, como o meu caso, um consultor da área de finanças e investidor. Então, eu preciso ter algum tipo de ferramenta ou plataforma, uma carteira onde eu desenvolvo essas aplicações, eu preciso ter planilhas onde eu acompanho a maneira como eu estou fazendo esses investimentos, eu preciso ter software para analisar esses investimentos. Em alguns casos, entra também o seu meio de transporte, seu automóvel, né? Para onde você vai, como ir e voltar, né? Nas suas atuações. Então, tudo isso são instrumentos que o profissional precisa administrar para iniciar seu trabalho, né? Então, até, por exemplo, a internet do seu celular, que está ali fisicamente naquele chip, é um instrumento importantíssimo para um profissional, hoje em dia, trabalhar remotamente. Também tem um outro instrumento que é muito importante, e talvez o mais importante de todos os que eu citei anteriormente, que é o seu instrumento jurídico para poder ser um empresário. Você precisa do seu CNPJ, né? Você precisa da sua figura jurídica, da sua pessoa jurídica, para poder fechar uma venda, para poder receber um pagamento, para poder ter uma conta jurídica. Então, todas essas coisas fazem parte do leque de ferramentas que um empresário profissional precisa administrar.